procurando os seus parlamentares para que nós possamos ter o resultado positivo nessa ação que é importante para a categoria dos motoristas autônomos. Queria também, senhor presidente, senhores senadores, fazer aqui uma referência especial parabenizando aos prefeitos e prefeitas que nessa segunda-feira eu tive a oportunidade de participar da solenidade com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte com a que reuniu 25 prefeitos do nosso Estado e prefeitas que receberam o selo de participação do prefeito empreendedor. Esse projeto do SEBRAE eu quero aqui dizer do quanto é importante para valorizar a criatividade, valorizar o esforço, a dedicação de prefeitos e prefeitas empreendedores que, enfrentando as maiores adversidades, estão em busca de soluções para impulsionar o desenvolvimento do seu município. A campeã, podemos assim dizer, em primeiro lugar, foi a prefeita Shirley Targino, da cidade de Messias Targino, prefeita pela segunda vez, a prefeita Shirley, com o projeto Meu Sertão que produz, no incentivo, no apoio, num grande trabalho realizado no campo, estimulando a agricultura familiar, estimulando a agricultura orgânica, estimulando as atividades de apicultura, de caprino-vinocultura, da criação de galinha caipira, enfim. Mais diversas atividades estão impulsionando o seu município, gerando emprego, gerando renda, de forma comprovada. Mas não poderia deixar também de parabenizar ao prefeito de Areia Branca, da cidade de Assu, da cidade de Baraúna, Caicó, Campo Grande, Cearamirim, Florânia, Ielmo Marinho, Janduí, Jucurutu, Lagoa Nova, Luiz Gomes, Major Salles, Olho d'Água do Borges, Santana do Matos, São Paulo do Potegi, São José do Ciridó, São Miguel do Gostoso, senador Georgina Velino, Serra do Mel, Serra Negra do Norte e Tibaúba dos Batistas. Além também da prefeita Fafá Rosado, da cidade de Mossoró, que ficou entre os cinco finalistas, com o projeto direcionado a médios e grandes municípios, o prefeito de Janduís, o prefeito Marco Antônio Cabral de Veracruz e, mais uma vez, a prefeita Shirley, que ganhou um segundo prêmio na categoria de formalização de empreendimentos e implantação da lei geral. Eu tenho realmente uma admiração muito especial por esse programa, até porque, quando prefeita, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho intenso com a parceria do SEBRAE. Tivemos a oportunidade, por três vezes, de ser no Estado e na região Nordeste prefeito empreendedor e de disputar e também de termos sido, a nível nacional, com o projeto História e Cultura, Desenvolvendo Turismo, termos sido também destaque nacional.